Música 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 E ao estilo de albura, de albura vestida, diga para de cara. Música Tá aqui no DR, hein? Você tá doido? Juninho Paredão tá ali, tá aqui, ó. Pagnes tá aqui. Aqui eu vou filmar por cima. Olha lá o som. Meu amigão tá aqui. Né, Pagnes? Pagnes tá bem colhendo. Chama! Luzão pegada. A explosão do forró baiano. Então, tome porró. E aí, Pagnes tá aqui. 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 Luzão pegada. Luzão pegada. E aí, Pagnes tá aqui. Luzão pegada. E aí, Pagnes tá aqui. Ela tá sempre, vai, e, 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 e. Aqui, ó, aqui, ó, ó, ó. E, 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 e. E, 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 e Cachaça? Eu tô dentro, mulher. É uma dose de valor. Toda hora me ligando, rindo, me secando, desencando e acabou. Quero a minha liberdade, ter de volta as amas. E machucar. Essa galera é o quê? Agarabou. Um beijo, mulher. O meu grande amor vai me perdoar. Como eu fui na minha triunfo que era bem. É, Deus da pede. É, com a Inês. Pra chegar no portão, sei que vou chorar. Um beijo. É, Deus da pede. É, Deus da pede. Só que a galera... Vai, vai, vai. Pra chegar no portão. Não, não, não. É, mas... Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A minha nascida do melhor Se você perdeu Sempre vai ser Você melhora-se Mas isso vai passar Na vida é tudo fácil Seu amor não vou mais Enflorar Chama cachorro Só espero que você Venha pra bem melhor Do que eu Dovido que ele faça um texto Do que já fiz por você Cachorro Eu pago pra ver Tomara Que você tem afeto Mais por exceto Já que você diz que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Tomara Que você tem afeto Mais por exceto Já que você diz que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Por que você tem o que tomar Coração aqui no pulo O meu fingido Costume É ficar com alguém De outro Alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire covarde Tem cerveja aí mamãe Alguém de outro Alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pronto Cá em todos os valedões É o Reino da Celeste Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Lícia Meno Tem cerveja aí Só a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu O beijo é Devagar É ter mais de dar Sobre o que É que eu me dou Me dou Me dou Me dou A tia O rei das ferências aqui O pimpoco dos faneiros Só peguei Eu jogo Só jogo Só jogo Só jogo Só jogo Só jogo Só jogo Isso é um assalto Não se assuste Só jogo Só jogo Quando ele tá doendo Eu vou te balançar Se balançando 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 Balançar, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Senta pra caralho A gente conversa Afinal O nosso caso não dissere De outros casos que acabaram Não Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofri bem mais 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 Desce com meu sentimento Chego em casa não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão E o silêncio me abraçam Minha alegria passou Vem, Juliana Marques Vem se apaixonar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram E só pra te lembrar Eu já perdi Eu já tentava fazer Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa E desculpa você tá Se não sabe muito Eu já perdi Eu já perdi Eu já perdi Amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita E eu Eu sou doido seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela em cima Pois é Meu coração tremeu Ô, pegada